justamente tentando dar o suporte via governo do estado para que o movimento da alimentação se fortalecesse e as dificuldades elas não mudaram os jovens já tem uma dificuldade muito grande de inserção no mercado de trabalho são os mais prejudicados pela violência, sargento, são aqueles que mais sofrem o jovem negro já era naquela época o que era mais segregado e mais do que o jovem negro era a mulher jovem negra que ficava colocada em segundo plano o estatuto da juventude veio para garantir direitos mas eu sinto, Cátia, que a gente meio que esqueceu ele nos últimos anos é a impressão que eu tenho e é a missão sua levantar essa bola vou até aqui fazer uma descrição porque você ainda não foi, a gente ainda não falou disso nesse momento está com o prefeito uma nova lei que incentiva a gestação de novos negócios já que a atual de Caxias é em 2001 e a gente está se preparando para a saída da pandemia, vamos dizer assim para que esse desemprego, Gilson, que atualmente é muito grande seja diminuído e os mais acertados são os jovens o segundo passo, Cátia, vai ser com você você vai ser convocada, Deus quiser, estou esperando o Fábio devolver e aí a gente vai falar de um programa nos móveis do meu primeiro emprego a gente já começou a falar sobre o Fábio já pegamos, vamos dizer assim, a matriz talvez quem está discutindo se a gente, com o pessoal também quem já está na nossa frente é São Luís com a Secretaria de Medo de lá mas eu sou em Caxias, Flanciãs já temos um esqueleto, vamos trazer você para a gente adequar as peculiaridades do município porque eu acho que nós, como gestores de política pública nosso trabalho é esse oferecer política para os jovens mas esse é o nosso lado por outro lado, a maior parte das pessoas do nosso município são de jovens que precisam participar mesmo que seja para criticar e é nesse momento que a jornada da juventude faz a diferença é momento de ouvir, como a Cátia disse até para explicar algumas coisas que a vida do jovem não entende nós vivemos a época onde existe a maior grau de conectividade e comunicação vocês, jovens, já nasceram com a internet eu que saí da juventude ano passado deixei o 65, tudo no 66 deixei na idade, mas não na cabeça ainda nasci na época que não tinha o celular a maior parte dos jovens hoje nasceu com o celular na mão e informação disponível no mundo virtual não quer dizer boa informação nós vamos precisar mudar até a forma de educar para os nossos jovens não tem um jovem que aprendeu a pesquisar no Google na escola mas todos na vida precisam ensinar e é isso que a gente quer saber com vocês que vocês façam parte para que quem já tem um pouco mais de experiência possa transmitir o que os jovens precisam saber hoje então eu queria, nesse momento, dar uma aberta a jornada da juventude agradecer quem já está aqui presente convocar quem ainda não está aqui presente para que se faça o presente e participe nesse momento e muito obrigado e uma próxima noite e uma palavra do professor